Deixe o seu like e também inscreva-se em nosso canal! Olá, amiguinhos! Com Jesus do Barco, tudo vai bem! Maravilha, hein? Vamos lá! Oh, por que duvidar sob as ondas do mar Quando Cristo um caminho abriu Quando força do ex contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solta o cabo da nau! Solta o cabo da nau! Toma os remos das mãos E navega com fé em Jesus Com fé em Jesus! E então verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro será Solta o cabo da nau! Trevas vem te assustar Tempestades do mar Da montanha o Mestre te vê O Mestre te vê E a tripulação E a tripulação Ele vem socorrer Sua mão bem te pode suster Solta o cabo da nau! Solta o cabo da nau! Toma os remos das mãos E navega com fé em Jesus Com fé em Jesus E então verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro será Solta o cabo da nau! Podes tu recordar Maravilha sem par No deserto No deserto o povo O povo fartou E o mesmo poder Ele sempre terá Pois não muda E não falhará Solta o cabo da nau! Solta o cabo da nau! Toma os remos das mãos E navega com fé em Jesus Com fé em Jesus E então verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro será Quando pedes mais fé Ele ouve, ó, crê Mesmo sendo em tribulação Em tribulação Quando a mão de poder O seu eco dirá Sob as ondas poderas Anda Solta o cabo da nau! Solta o cabo da nau! Toma os remos das mãos E navega com fé em Jesus Com fé em Jesus E então verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro serás Pois com Ele seguro serás Pois com Ele seguro serás Solta o cabo da nau! 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 Quando eu louvo a luz com minhas mãos Eu faço assim Quando eu louvo a Deus com os meus pés eu faço assim Quando eu louvo a Deus com minha cabeça eu faço assim Com as minhas mãos, com os meus pés e a cabeça Balançando o corpo até que ele estremeça Com as minhas mãos e os meus pés e a cabeça eu faço assim Vamos louvar, louvar ao Senhor Eu quero saber como é o seu louvor Quando eu louvo a Deus com minhas mãos eu faço assim Quando eu louvo a Deus com os meus pés eu faço assim Quando eu louvo a Deus com minha cabeça eu faço assim Com as minhas mãos, com os meus pés e a cabeça Balançando o corpo até que ele estremeça Com as minhas mãos e os meus pés e a cabeça eu faço assim Vamos louvar, louvar ao Senhor Eu quero saber como é o seu louvor Eu quero ver você Quando eu louvo a Deus com minhas mãos eu faço assim Quando eu louvo a Deus com os meus pés eu faço assim Quando eu louvo a Deus com minha cabeça eu faço assim Com as minhas mãos, com os meus pés e a cabeça Balançando o corpo até que ele estremeça Com as minhas mãos e os meus pés e a cabeça eu faço assim Com as minhas mãos, com as minhas mãos e os meus pés e a cabeça eu faço assim Por glória a Deus Por glória a Deus Com Deus na frente eu venci os filhos teus Por glória a Deus Por glória a Deus Vence a batalha e o gigante faleceu Por glória a Deus Por glória a Deus Com Deus na frente eu venci os filhos teus Por glória a Deus Por glória a Deus Vence a batalha e o gigante faleceu O meu Deus é poderoso Sempre injusto em seu agir Vai na frente abrindo o mar Pra seu povo prosseguir Davi era um pequenino Mas era um homem de fé Derrotou o grande Golias Pois Deus usa quem ele quer Se está desanimado Deus te aceita como és Ele está do teu lado Pra te colocar de pé Por glória a Deus Por glória a Deus Por glória a Deus Por glória a Deus Quando o crente se entrega Diz assim aqui estou Vim mudar a minha vida Usa-me ó meu Senhor Ele ouve o seu clamor Com a sua oração E o diabo cai por terra Pois a vitória é tua irmão Vai! Por glória a Deus Por glória a Deus Com Deus na frente Eu venci os filhos de Deus Por glória a Deus Por glória a Deus Por glória a Deus Vence a batalha E o gigante faleceu Por glória a Deus Por glória a Deus Com Deus na frente Eu venci os filhos de Deus Por glória a Deus O glória a Deus Vence a batalha E o gigante faleceu Vence a batalha E o gigante faleceu Vence a batalha E o gigante faleceu Glória a Deus! Calma Fofuxo, calma Oi criançada, eu sou o Fofuxo E eu quero brincar com você Eu tenho um cachorrinho, foi meu Deus que criou Hoje eu cuido dele com todo o meu amor Ele é esperto e brincalhão, o seu nome é Fofuxo Eu tenho um cachorrinho, foi meu Deus que criou Hoje eu cuido dele com todo o meu amor Ele é esperto e brincalhão, o seu nome é Fofuxo Isso aí é o meu nome Pula pra lá, pra lá Pula pra cá, pra cá Vem brincar com o meu cachorrinho O seu nome é Fofuxo Então pule comigo Pula pra lá, pra lá Pula pra cá, pra cá Vem brincar com o meu cachorrinho O seu nome é Fofuxo Eu tenho um cachorrinho, foi meu Deus que criou Hoje eu cuido dele com todo o meu amor Ele é esperto e brincalhão, o seu nome é Fofuxo É, sou eu Eu tenho um cachorrinho, foi meu Deus que criou Hoje eu cuido dele com todo o meu amor Ele é esperto e brincalhão, o seu nome é Fofuxo Pula pra lá, pra lá, pra cá Vem brincar com o meu cachorrinho O seu nome é Fofuxo Então pule comigo Pula pra lá, pra lá, pra lá Pula pra cá, pra cá Vem brincar com o meu cachorrinho O seu nome é Fofuxo Pula pra lá, pra lá Pula pra cá, pra cá Vem brincar com o meu cachorrinho O seu nome é Fofuxo É, que demais! Vem brincar com o meu cachorrinho O seu nome é Fofuxo É isso aí, criançada! Vem brincar com o meu cachorrinho Ai, com você fofinho, cheirosinho Obrigado! Ai, meu poxa, calma, 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 meu amiguinho Ih, acabou! Eu sou de Jesus, meu papai poderoso Meu Senhor é Cristo Eu sou de Jesus, não há outro igual a Ele Meu Senhor é Cristo Eu sou de Jesus, meu papai poderoso Meu Senhor é Cristo Eu sou de Jesus, não há outro igual a Ele Meu Senhor é Cristo Nome acima de todo nome Nome que tem todo o poder Meu Senhor poderoso É real tua presença Meu Senhor é Cristo Maravilhoso Eu senti tua grandeza O meu Senhor Meu Senhor poderoso É real tua presença Meu Senhor é Cristo Maravilhoso Eu senti tua grandeza O meu Senhor é Cristo O meu Senhor é Cristo E direi para o mundo O meu Senhor é Cristo O meu Senhor é Cristo Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Não há outro igual a Ele O meu Senhor é Cristo O meu Senhor é Cristo O meu Senhor é Cristo Maravilhoso 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 Eu sou de Jesus Maravilhoso Eu sou de Jesus Estrela Desça comigo Eu sou um patinho E faço Quim, quim, quim Nadando na lagoa Vou fazendo Quim, quim, quim E todos os dias vou fazendo quen 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 Eu sou abelhinha e faço um zu 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 Voando pela floresta vou fazendo um zu 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 E todos os dias vou fazendo um zu 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 Eu sou um sapinho e faço rap, rap Na beira da lagoa vou fazendo rap, 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 rap E todos os dias vou fazendo rap, rap Eu sou um passarinho e faço Voando por aí vou fazendo E todos os dias vou fazendo Eu sou um macaquinho e faço uh-uh-ah E de galho em galho vou fazendo uh-uh-ah Uh-uh-ah, 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 uh-uh-ah E todos os dias vou fazendo uh-uh-ah Todos reunidos vão cantando glória a Deus Adorando ao Senhor, todos cantam glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus E todos os dias vão cantando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus E todos os dias vão cantando glória a Deus E todos os dias vão cantando glória a Deus Dois pra lá, dois pra cá Que legal! Na unidinha do Tchu Tchu E Venha dançar com a gente Então, Palete, vamos dançar! Então, curte comigo! Tchu Tchu E, Tchu Tchu E É uma dança tropical Tchu Tchu E, Tchu Tchu E É uma dança sem igual Tchu Tchu E, Tchu Tchu E É uma dança tropical Tchu Tchu E, Tchu Tchu E É uma dança sem igual Polegar pra frente Tchu Tchu E, Tchu Tchu E É uma dança tropical Tchu Tchu E, Tchu Tchu E É uma dança sem igual Polegar pra frente Cotovelo pra trás! Tchu Tchu E, Tchu Tchu E É uma dança tropical Tchu Tchu E, Tchu Tchu E É uma dança sem igual, vou ligar pra frente Cotovelo pra trás, perna dobrada Tchu tchuê, tchu tchuê, é uma dança tropical Tchu tchuê, tchu tchuê, é uma dança sem igual, vou ligar pra frente Cotovelo pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro Tchu tchuê, tchu tchuê, é uma dança tropical Tchu tchuê, tchu tchuê, é uma dança sem igual, vou ligar pra frente Cotovelo pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro Cabeça torta Tchu tchuê, tchu tchuê, é uma dança tropical Tchu tchuê, tchu tchuê, é uma dança sem igual, vou ligar pra frente Cotovelo pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro Tchu tchu tchuê, tchu tchuê, é uma dança tropical Tchu tchu tchuê, tchu tchuê, é uma dança sem igual, vou ligar pra frente Cotovelo pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro Cabeça torta, língua pra fora, dá uma rodadinha Tchu tchuê, tchu tchuê, tchu tchuê, é uma dança sem igual, vou ligar pra frente Cotovelo pra trás, cotovelo pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro Cabeça torta, língua pra fora, dá uma rodadinha Deu pra só, vai! É uma dança tropical Que legal É uma dança tropical É uma dança sem igual Vou lá, vou lá Tchu tchuê, tchu tchuê, é uma dança sem igual Eu gostei! Eu gostei! Au, 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 os animais no meu quintal 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 Au, 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 os animais são meu quintal Au, 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 os animais são meu quintal Lá tem uma galinha Lá tem um sapinho Lá tem um pitinho Lá tem um cachorrinho Au, 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 os animais são meu quintal Au, 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 os animais são meu quintal Lá tem um gatinho, lá tem macaquinho, lá tem passarinhos, lá tem elefantes Au, 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 os animais são meu quintal Au, 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 os animais são meu quintal Deus criou os animais e fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais, com muito amor Deus criou os animais e fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais, com muito amor Au, 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 os animais são meu quintal Au, 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 os animais são meu quintal Lá tem um patinho, lá tem um leão, lá tem um peru, lá tem um porquinho Criou isso e muito mais, com muito amor Deus criou os animais e fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais, com muito amor Criou isso e muito mais, com muito amor A Páscoa feliz, vamos ver o que a Bíblia diz A Páscoa não é só chocolate A Páscoa não é só bombom A Páscoa não é só coelhinho, mas escuta esse som Pois na Páscoa celebramos a ressurreição de Cristo que morreu por mim Vamos pular de alegria, cantar ao Senhor E juntos celebramos o seu grande amor Páscoa feliz, vamos ver o que a Bíblia diz Ressurreição de Cristo, vamos celebrar o seu amor por mim A Páscoa não é só chocolate A Páscoa não é só bombom A Páscoa não é só coelhinho, mas escuta esse som Pois na Páscoa celebramos a ressurreição de Cristo que morreu por mim Vamos pular de alegria, cantar ao Senhor E juntos celebramos o seu grande amor Páscoa feliz, vamos ver o que a Bíblia diz Ressurreição de Cristo, vamos celebrar o seu amor por mim Páscoa feliz, vamos ver o que a Bíblia diz Ressurreição de Cristo, vamos celebrar o seu amor por mim 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 Ressurreição de Cristo, vamos celebrar o seu amor por mim Ressurreição de Cristo, vamos celebrar o seu amor por mim A alegria do Senhor passeia nessa congregação Ressurreição de Cristo, vamos celebrar o seu amor por mim Eu sou feliz porque eu tenho Jesus Cristo em meu coração Como um tarde se alegrou, eu também posso me alegrar Porque eu creio em Cristo, só meu Cristo pode me animar Toda doença cai fora Todo pecado saiu Toda dor foi embora Toda tristeza fugiu Eu posso pular para o lado Eu posso tirar o pé do chão Eu posso pular de alegria Eu juro em adoração A alegria do Senhor passeia nessa congregação Eu sou feliz porque eu tenho Jesus Cristo em meu coração Como um tarde se alegrou Como um tarde se alegrou, eu também posso me alegrar Porque eu creio em Cristo, só meu Cristo pode me animar Toda doença cai fora Todo pecado saiu Toda dor foi embora Toda tristeza fugiu Eu posso pular para o lado Eu posso tirar o pé do chão Eu posso pular de alegria Eu juro em adoração A alegria do Senhor passeia nessa congregação Eu sou feliz porque eu tenho Jesus Cristo em meu coração Como um tarde se alegrou, eu também posso me alegrar Porque eu creio em Cristo e só meu Cristo pode me animar Toda doença cai fora Todo pecado saiu E toda dor foi embora Toda tristeza fugiu Eu posso pular para o lado Eu posso tirar o pé do chão Eu posso pular de alegria Eu juro em adoração Toda doença cai fora E todo pecado saiu Toda dor foi embora Toda tristeza fugiu Eu posso pular para o lado Eu posso tirar o pé do chão Eu posso pular de alegria Eu juro em adoração Oh yeah A alegria do Senhor passeia nessa congregação Eu posso tirar o pé do chão Eu souijo Eu souijo Eu souijo Eu souijo A CIDADE NO BRASIL